Eu me pucitam pelo lugar em seu meio Manco cura, ficará aqui Eu me pucitam pelo lugar em seu meio 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 Eu te dirijo para oar Eu me pucitam pelo lugar em seu meio Eu te digo, embora eu me pucitam pelo lugar em seu meio Eu me pucitam pelo lugar em seu meio Eu te humi Eu te dá uma Amém 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 Amém